Olá, pessoal! Mesmo em tempo de quarentena, nós continuamos conversando com os nossos alunos aprovados. E hoje eu estou aqui com a Marcele Dias, que fala diretamente de Campo Grande, com a gente. Tudo bem, Marcele? Oi, Jéssica, tudo bem? Obrigada pelo convite de fazer a entrevista com o Estratégia, que é um dos principais cursos que preparam para os concursos da área fiscal. A Marcele Dias foi aprovada no concurso Cefaz Alagoas. Em segundo lugar, que colocação maravilhosa, hein, Marcele? Da auditoria de que não soube, certo? Isso, é isso mesmo. Meus parabéns. Então, Marcele, para começar, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho sobre você. Qual é a sua idade, de onde você veio, qual a sua formação? Eu tenho 26 anos, sou do Rio de Janeiro, estou morando aqui em Campo Grande agora. Me formei em Engenharia Química na Federal do Rio de Janeiro. Por que você decidiu estudar para concurso? Você já tinha trabalhado na área privada antes? Como que foi essa sua decisão de estudar para o concurso público mesmo? Assim que eu estava no meio da faculdade, mais ou menos, eu fiz um concurso para técnico-administrativo do BNDES e aí eu consegui passar. Foi quando eu tive o primeiro contato com o emprego público, né, e eu percebi que esse serviço, ele me trazia uma vida confortável financeiramente e eu conseguia crescer também. Então, para a vida de concurso foi isso, né, mas para a área fiscal especificamente foi que assim que eu me formei eu fiquei na dúvida entre estudar ou para Engenharia Química ou então para a área fiscal, né, que era uma outra área que eu nunca tinha me preparado. Mas como eu namorava à distância na época, em conjunto com o meu marido agora, antes de namorado, a gente decidiu estudar juntos para a área fiscal. Então, foi uma forma de aumentar a nossa chance de trabalhar no mesmo lugar. E como que você conheceu a estratégia? O meu marido, ele já tinha sido aprovado em concursos de área fiscal anteriores e ele sempre perguntava às pessoas aprovadas qual material eles utilizavam. E o que mais se repetia era o material da estratégia. Então, o primeiro contato que eu tive com a estratégia foi através dele. Ele me deu o caminho, poderia dizer assim. E você está falando que agora você é casada, né? Quando você estudava, você morava com seus pais, sozinha? Como que era? Sua família se apoiava no estudo? Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, foi no finalzinho de 2017, eu ainda morava no Rio de Janeiro, não era casada e morava sozinha. E conciliava com o cargo no BNDES. Estudava de manhã e aí tinha meio jornada de trabalho, horário de almoço eu sempre estudava, final de semana, que era quando eu tinha mais tempo, eu tentava intensificar a carga horária. E, assim, o apoio da família é sempre fundamental, né? Porque quando você trabalha e estuda, sua carga horária é muito elevada, é de tudo, né? Tanto trabalho quanto estudo. Então, sempre tive apoio e desde que eu casei, eu tomei a decisão de pedir licença para me dedicar totalmente aos estudos. E aí, desde o final do ano passado, que eu estou só estudando. Você me falou que sua carga era bem pesada, né? Principalmente porque você trabalhava e estudava. E você conseguia fazer quantas horas de estudo? Quando eu trabalhava e estudava, eu tentava estudar umas quatro horas por dia e, final de semana, eu tentava estudar seis, sete horas. E aí, agora que eu só estudo, eu tento estudar seis horas. E, assim, eu sempre assistia muito vídeo de pessoas que passaram em outros concursos para tentar descobrir qual que era o tempo ideal. E eu descobri que é uma coisa muito pessoal. Eu, por exemplo, depois desse horário, mesmo que eu intensifique o estudo no dia, no dia seguinte eu já estou muito cansada e eu não conseguia sustentar a rotina. Então, o que eu conseguia manter e consigo atualmente é isso, seis horas por dia. De domingo a domingo, eu não parava, assim, não tirava um dia de folga. Então, se você não tinha dia de folga, e como que ficou a vida social no meio disso? Você chegou a perder algumas amizades, a passar de algumas pessoas? Quando eu trabalhava e estudava, eu via poucas vezes os meus amigos, né? Normalmente, aniversário, eu não conseguia ir a todos. E depois que eu casei, que eu vim aqui para Campo Grande, a maioria dos meus amigos, meus familiares, estão todos no Rio de Janeiro. Então, eu reduziu mais ainda, né? Eu tento falar por mensagem, mas nem sempre todas as pessoas entendem o momento que você está vivendo. Mas, de modo geral, eu tive muito apoio da minha família e dos meus amigos. Agora, vamos falar sobre o estudo em si. O que funcionava mais para você? Você chegou a fazer ciclos de estudo? Quantas matérias você costumava estudar por dia? Conta um pouquinho para a gente. Quando eu comecei a estudar, eu nunca tinha tido acesso a conteúdo de direito. Então, era uma coisa que eu não sabia muito bem como me organizar. Eu começava estudando uma matéria, terminava essa matéria e aí revisava. E acrescentava outra. E assim eu fui fazendo mais ou menos por um ano. Depois desse período, o Estratégia lançou o Trilha Estratégico. Que ele pega basicamente o edital e aí ele vai te orientando o que você tem que fazer a cada semana. A partir disso, eu comecei a usar o Trilha Estratégico. Então, era aquela minha referência do que eu tinha que fazer durante a semana. Quando eu passava, finalizava aquilo e não tinha terminado a semana, e aí eu resolvia só questões. Então, eu acredito que o meu ciclo de estudos era totalmente baseado no que o Trilha indicava para mim. Então, para você, o Trilha foi bem benéfico, né? Te ajudou bastante. E o que funcionava mais para você? O que você acha que você rendia mais nos estudos? PDF, fazer exercícios, videoaula? Acho que para mim funcionou melhor o PDF. PDF, eu tentava usar a estratégia da videoaula quando eu já não estava rendendo muito. Porque alguns assuntos, se você assistir a videoaula, você vai ter acesso ao conteúdo, mas ele é um pouco mais demorado. Então, eu achava que a minha velocidade era maior com os PDFs e com a solução de questão. Eu tentava usar a videoaula mais quando eu já estava mais cantada. Eu dizia que era o meu momento Netflix, tá? Sobre os resumos. Você chegou a fazer resumos? Você costumava grifar as partes mais importantes? O resumo que eu fazia era a partir da resolução de questões. Então, sempre que eu errava na questão, eu anotava aquela teoria. E aí, pelo menos uma vez por mês e na véspera da prova, ou na semana da prova, eu lia aquelas minhas anotações. Mas o resumo da teoria mesmo, eu não fazia diretamente. Eu fazia só essas anotações das questões que eu errava. E você chegou a prestar para outros concursos? Sim. Ou esse foi o primeiro? Eu fiz outros concursos, todos na área fiscal. Em alguns, eu não consegui nem ficar no cadastro de reserva, que foi Santa Catarina, Goiás. E em alguns, eu consegui ficar no cadastro de reserva, mas ainda não fui nomeada. Que foram Cefaz Rio Grande do Sul e SS Porto Alegre, que eu fiquei em 24º. No Rio Grande do Sul, eu fiquei em 75º. E em Tampao Grande, que atualmente é a minha prioridade, né? Estou aguardando ter chamada, que eu fiquei em 43º. E você estudou quanto tempo para esse concurso? Para o concurso Cefaz Alagoas, especificamente? Então, o meu preparo, ele não foi direcionado para o Cefaz Alagoas. Eu estava me preparando especificamente para o Cefaz DF, que aconteceu uma semana antes. Tanto que eu escolhi o cargo de Auditoria de Finanças, porque o edital era semelhante. Então, poderia dizer que o meu preparo foi desde a publicação do... Especificamente para o Cefaz DF, né? Foi desde a publicação do edital, que foi em setembro. Então, uns quatro meses de preparo. Mas para a área fiscal, desde o final de 2017. E o que foi mais difícil para você nessa caminhada, nessa trajetória de concurseira? Conta para a gente. O que é mais difícil é você lidar um pouco com a reprovação, porque você se dedica... Todo dia você pensa na prova, no quanto você está aprendendo, e aí chega o momento de você fazer a prova e nem sempre você tem um bom resultado. Então, o mais difícil na prática é você continuar. Então, você vai fazer uma prova, você pode ter um bom resultado, bom ou não. Mas seguir em frente, mesmo que isso seja meio clichê, era difícil para mim. Então, eu dizia que eu precisava de uns três dias para eu seguir em frente, assim, depois da prova. E quando eu comecei a estudar também, eu fiquei um pouco assustada pela quantidade de matérias. Então, aos poucos, eu fui me familiarizando, vendo que não precisava saber tudo realmente, para você ter uma boa nota. E aí as coisas vão entrando no caminho certo. E o que te motivava a estudar ali todo dia? O que me motivava era saber que era um objetivo conjunto aqui, meu e do meu marido. Então, o desejo dos dois trabalharem no mesmo lugar e reduzir a distância do relacionamento, atualmente não tem mais, mas a princípio eu estou de licença aqui. Então, a minha motivação maior era isso, era que os dois conseguissem se realizar profissionalmente no mesmo estado, né? E na véspera de prova, conta para a gente, você estudou, você deu uma intensificada, você deu uma relaxada um dia antes da prova, você ficou muito ansiosa? Eu descansei, assim. Existem muitas teorias, né? Acho que cada um faz como se sente mais confortável, mas eu preferi não estudar, porque eu já tinha estudado na véspera da TFAG-TEF, não tinha tido um bom resultado, eu falei, acho que eu vou usar outra estratégia, vou tentar descansar aqui na véspera da prova de Alagoas e ver se eu consigo um resultado melhor. Então, eu descansei no dia anterior. Quando você fez a prova, quando você saiu da prova, você sentiu que tinha saído bem, que tinha chances de ser aprovado? A prova teve uma parte objetiva e a discursiva, né? A segunda questão da prova da discursiva, eu achei que eu tinha arriscado, assim. Então, eu poderia ter tirado uma nota muito boa ou uma nota muito ruim. Ainda bem eu conseguir uma nota muito boa, mas eu não saí muito confiante, não. O que você sentiu quando você viu o seu nome na lista de aprovados? Qual foi a sua sensação? Principalmente por ser em segundo lugar, né? No seu Fazer Lagoas. É uma sensação de... E você está no caminho certo, assim. Porque não são todos os dias que você tem vontade de estudar. Eu já tive algumas reprovações, não consegui ficar nas vagas dos outros. Então, foi o primeiro concurso que eu falei, nossa, é possível. Então, é uma sensação muito boa. Muito boa mesmo. E o que você, durante esse seu processo de estudos, o que você vê como erros e acertos? O que você, às vezes, se arrependeu de ter feito, que não valeu tanta pena, e as coisas que deram gás no seu estudo? Como erro, eu apontaria... Quando eu comecei a estudar, os PDFs, eles costumam ser densos, principalmente os de direito. E aí, eu tentava entender tudo que tinha ali, todo o material. E com o tempo que eu fui percebendo que as questões se repetem, você não precisa saber tudo. Então, acho que eu perdi muito tempo tentando aprender tudo, ao invés de focar no que realmente cai mais nas provas. E como acerto, acho que foi ter aumentado na minha carga horária a quantidade de questões resolvidas. Foi muito importante para eu melhorar nos meus resultados, resolver o máximo de questões possível. E você pretende fazer esse concurso? Você pretende assumir ele, ou você vai continuar estudando para outros concursos? Eu pretendo continuar estudando para outros concursos, porque não fomos os dois que passaram. Então, como o nosso objetivo é trabalhar no mesmo lugar, nós vamos continuar estudando para a área fiscal. Então, vou fazer outros concursos ainda. Para finalizar, eu gostaria que você desse uma dica para as pessoas que também estão estudando para essa área, ou para outras áreas. É o que você tem para falar para elas, para motivar mesmo a continuarem firmes no estudo. A dica que eu daria é para a pessoa persistir, porque a sua animação inicial ali de vou estudar para o concurso, ela vai passar, as reprovações vão vir, e se você desistir antes da sua aprovação, vai ser... você nunca vai saber se você vai ser capaz ou não. E acho que é isso, a persistência, ela é certamente um dos caminhos para você ter sucesso. Só para descontrair, como que você, quando você tomar a posse, né, do seu cargo, o que você pensa que vai fazer no primeiro mês, como que você vai comemorar isso? Você já tem planos de uma viagem, às vezes algo que você queria comprar, algo, uma festa, o que você imagina? Ah, eu acho que eu vou fazer uma festa, assim, chamar minha família toda, meus amigos, e comemorar o máximo que der. Então, vou fazer uma festa, sair o máximo que der, conhecer todos os lugares do lugar que eu estiver e pensar em zero estudo. Então, muito obrigada, Marcele, foi muito importante essa entrevista, obrigada pelo seu depoimento, por compartilhar com a gente, né, um pouquinho desse seu processo, dessa sua vitória, sua trajetória até a vitória, que você seja muito abençoada no seu cargo, e meus parabéns. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, muito obrigada e até a próxima.